Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiênico passional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Finalmente, a gente está todo mundo reunido de novo. Acho que teve algumas pausas aí de podcasts que tenham menos pessoas, mas tudo firme e forte. Vamos continuar aí nessa quarentena fazendo mais conteúdo. É, quarentena está brava mesmo. Você até fez a barba, pô. Agora que eu estou vendo, você voltou de férias e tudo mais. O negócio está mudando. É para usar máscara. A gente aprende o podcast também aqui. Para usar vários EPIs, não pode ter barba. Então, tem que seguir os procedimentos. Isso nem fala. Fechou. Não vou ver essa barba aí, não. Tem que tirar essa barba aí, tá? Desse tamanho aí, não funciona, não. Verdade. Mas eu não estou nem saindo de casa, então está tranquilo. Então, hoje a gente vai falar sobre a CGH, desvendar um pouco ela. Porque os trabalhos de ocupacionais dependem de referências para a minha disposição ocupacional. Esses parâmetros aí são científicos, ou seja, são resultados de pesquisas que representam a nossa aceitação de estudos, de profissionais. E todo mundo. E uma das principais referências de estudos da higiene ocupacional é a CGH. E essas educações são dispensáveis para a atualização de todos os profissionais da área de higiene ocupacional. E, Leandro, para começar, acho que a gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom reforçar o que é a CGH. Então, a CGH é a América, né? Eu sempre confundo, às vezes eu falo que é a associação, não. É a Conferência Americana de Higienistas Ocupacionais Governamentais, né? American Conference of Industrial, Governmental Industrial Higienists. Esse governmental aí eu sempre trago nele, nunca sai direito, não. Mas a ideia é assim, são higienistas ocupacionais que têm algum tipo de relação com o governo americano. Ou são de entidades públicas, de órgãos de locais de pesquisa, na IOSHA, etc. E eles são uma conferência, ou seja, é uma conferência técnica, né? Eles se reúnem a fim de promover a higiene ocupacional. E, assim, se a gente pegar até o que a CGH fala, ela fala que é o seguinte, a CGH é uma instituição que quer ajudar que os empregadores protejam seus trabalhadores e que os trabalhadores ali tenham capacidade de tomar a decisão se estão em risco ou não. Então, o grande papel dela é levar conhecimentos aí para que realmente a higiene ocupacional seja bem aplicada, né? Então, é uma conferência científica na área de higiene ocupacional. E qual que seria, então, Leandro, a grande importância de entender bem o recado que a CGH quer passar para a gente? Porque o que a gente encontra mais comum é o livreto da CGH, né? Inclusive, muita gente acha que aquilo ali é a CGH. Mas qual que é a importância de entender e interpretar bem esse conteúdo que essa organização tem para passar para a gente? Então, por ser uma organização, então, ela tem até filiações. Eu sou filiado, sou membro da CGH, então, qualquer pessoa pode ser membro da CGH, desde que pague uma mensalidade que custa uma anualidade, que é, então, de 200 e poucos dólares, né? Então, o que é a importância dela? Ela tem, por ser um comitê científico, ela reúne pessoas que são altamente capazes, altamente técnicas no mundo da higiene ocupacional e eles propõem melhorias na área de higiene ocupacional, propõem desenvolvimento de higiene ocupacional com base nos dados científicos que estão aí presentes. Por exemplo, o livreto da CGH. Então, existe um comitê científico por trás do livreto da CGH, onde essas pessoas, eu e o Rodrigo vimos até, foi até recentemente, né? Um webinar, né, Rodrigo, da CGH. Aí você pegava a listinha lá, tipo, 90% da galera era doutor, pós-doutor, né? É, e das áreas mais diversas também. A gente acha que é só o pessoal da química, uma área específica, é tanto de gente de área biológica também, é bem amplos estudos. E aí, então, esse comitê se reúne, propõe limites de disposição ocupacional, ou seja, eles estudam várias literaturas, né, artigos, publicações na área e vão lá e propõem, por exemplo, os limites, né, os TLVs. Eles fazem livros, dão webinários e também a CGH tem o Journal of Industrial Hiding, né, que é o... Cara, eu sempre vou falar jornal porque vem de journal, mas é uma revista científica, uma publicação científica de higiene ocupacional. Então, aonde ocorrem as publicações mais importantes para o desenvolvimento de higiene ocupacional. Então, esse journal aí, esse paper, né, que a gente chama, então, vários cientistas do mundo publicam lá. Então, tem os comitês de revisores, que são as pessoas que são membros ali. Eles publicam livros também. Então, aquele livro que a gente tem lá na... Que eu comprei há um tempo atrás, está lá na Analytica, que é Higiene Ocupacional Moderna, Modern Industrial Hygiene, Chemical Agents, né, ou Agentes Químicos, é uma publicação da própria CGH. Então, são pessoas que estão ali, eles fazem tudo. Não se resume ao livreto, né, e muita gente tende a falar que a CGH é isso. Não, mas a CGH é uma associação, mais ou menos. Não é uma associação porque é uma conferência, né. Então, tem fins científicos por trás da CGH. E, de novo, uma das publicações dela é o livreto, mas tem várias outras coisas que ela faz também, né. Leandro, a gente... A proposta de hoje, né, é meio que desvendar mesmo o livreto da CGH. Então, a gente tem que passar uma visão, assim, ampla disso e a gente entender também os principais pontos. Eu acredito que talvez um dos mais importantes seja o TLV mesmo, como você já falou. Explica pra gente só um pouquinho sobre o que é o TLV, quais são os quatro tipos, pra gente já introduzir esse assunto. Legal, Gabi. Os TLVs, né, então, vêm do inglês, Threshold Limit Values. A tradução, mais ou menos, aí seria Limites de Exposição Ocupacional ou seria a melhor tradução pro português. Então, a CGH, e é a ACGH mesmo, né, a entidade reconhece que existem, basicamente, quatro, né, tipos de TLVs e algumas excursões, né, ou diferentes que existem nos TLVs. A gente tem o TLV do tipo TWA, média ponderada no tempo, que é um limite pra oito horas diárias, quarenta horas semanais, em que o que importa é a exposição média ao final da jornada de trabalho esteja abaixo do limite. Aí a gente tem o TLVs TEL, que são, ele visa controlar as exposições que têm efeitos agudos no corpo, então são exposições de curta duração, que elas já causam um efeito rápido, e ele é uma média ponderada de 15 minutos. A gente também tem o TLV teto, né, que é aquele valor que não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada, e ele está relacionado a efeitos de curta duração, principalmente do tipo irritação física. E aí a gente tem o TLVs L, que é o de superfície, que ele visa boas práticas, vamos dizer assim, de limpeza, cuidados com o ambiente de trabalho, porque ele está visando o quê? A concentração da substância em uma superfície de trabalho, em uma área em que a partir dali eu posso gerar particulados que são inalábeis ou eles podem também penetrar na pele. Então, se eu não tiver uma boa limpeza ali do meu ambiente, eu posso gerar contaminações por fontes que eu não contava, né. Então, isso aí é bom a gente saber. Além disso, a gente tem as excursões, que é os limites pico, né, quando falta ET-STEL, e temos também os asfixiantes. Então, é importante salientar que são quatro TLVs, mas a gente tem aí mais dois tipos aí que são excursões que podem, eu não chamaria talvez de TLV, mas são considerações que a gente tem que levar em conta aos limites que estão ali na CGH, né. Então, se você for parar para pensar, o pessoal que está nessa época aí de PGR, GRO é um inventário de riscos, para entender bem quais os riscos de uma exposição, ele tem que entender basicamente de quatro a seis tipos de limites que cada um vai ter um efeito diferente no corpo, né, do trabalhador. Então, é importante o pessoal saber e estudar isso no próprio livreto lá, que lá tem muita coisa falando, porque senão esse inventário de riscos aí vai ser um problemão lá na frente, né. O pessoal não vai conseguir fazer um bom inventário, porque não entende nem os limites que estão ali por trás. E, Leandro, quando a gente pega a tabela, tem um campo que são as notações. Você ainda consegue explicar um pouco mais fácil que elas, sem ter que ficar olhando na última página o que significa cada anotação? Não, explicar o que é a coluna anotação eu consigo, né, mas lembrar de todas de cabeça, com certeza não. Mas a coluna anotação é uma das colunas mais importantes que a gente tem ali no livreto, porque ela nos dá informações extras, informações importantes sobre as substâncias, né, que estão sendo avaliadas, que estão sendo feitas um análise de risco. E, por exemplo, anotações sobre se é uma substância carcinogênica ou não, se ela pode ser absorvida pela pele ou não, se ela é um sensibilizante dérmico ou respiratório, se ela tem algum indicador biológico de disposição, se ela é uma substância ototóxica, e várias outras ali, anotações, que são do dia a dia, que a gente tem que saber para avaliar um risco. Por exemplo, essa questão das substâncias ototóxicas, né, que são aquelas substâncias que elas, por si só, podem causar perda auditiva. Ou seja, o trabalhador, ao ficar exposto a essa substância, ao inalar, ou se ela puder ser absorvida pela pele, entrar no corpo dele, ele vai ter perda auditiva. e isso pode ocorrer sem a presença do ruído ou pode ter um efeito sinérgico em relação ao ruído. Ou seja, mesmo os dois abaixo dos limites individuais dele, no final, o trabalhador ainda pode ter uma perda auditiva, por causa que há uma sinergia, ou seja, um aumento da amplitude do efeito dessas substâncias. Então, a gente tem que saber essas questões, porque senão as pessoas vão estar perdidas. Então, se eu não souber o que é oto escrito na coluna notações, no inventário de risco, você não ia considerar que essa substância é uma substância ototóxica, que ela pode causar perdas auditivas. E isso tem uma consequência no nosso programa médico, porque a própria CGH fala que, por exemplo, as substâncias que têm notação oto, quando a gente tiver trabalhadores expostos, mesmo que abaixo do limite de exposição da substância e do ruído, a gente tem que ter um monitoramento médico constante dessas pessoas, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado final. Então, a gente tem que acompanhar ele no médico para saber, será que não está tendo perda auditiva? Porque a gente não tem esses dados muito legais de sinergia, até quando um está abaixo, o outro está abaixo, não vai ter resultado. Isso não tem. Então, essa notação é nova, entrou, se eu não me engano, em 2018 ou 2019. E agora eu estou na dúvida. Mas tem no máximo dois anos. E isso é uma questão que as pessoas vão ter que saber. Imagina se você está lá com o estireno, que é um ototóxico. As pessoas não saberem que ele pode causar uma perda auditiva. Então, isso não vai estar no seu relatório. Às vezes, você vai ter trabalhadores tendo perda auditiva lá. E quando você vai ver o ruído na fábrica, é um ruído que está sob controle e a exposição também ao estireno está sob controle. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso daí para não errar na hora de fazer a nossa avaliação de risco. Olha, André, é legal você ter falado que a sototoxicidade é uma atualização de dois anos para cá, praticamente, que a CGH está sempre atualizando. Então, sempre tem que ficar de olho. Não adianta você pegar uma CGH de 2013 e achar que está resolvido. Ah, não, beleza. Já tem o livreto antigo e vai me resolver todos os problemas. Sim. E isso, ao mesmo tempo, é bom e, ao mesmo tempo, é ruim, né, Rodrigo? Se a gente for parar para pensar, cara. Porque, assim, é bom porque a gente está sempre tendo coisas novas que estão acontecendo aí, estudos novos, atualizações. Mas, por outro lado, é meio que, assim, ano passado, eu estava cumprindo o limite. pô, esse ano eu ferro tudo. Tipo assim, se o limite for reduzido. Então, assim, pode ser que, de um ano para o outro, vire um jogo. E uma coisa que é importante destacar, que a CGH deixa bem claro, lá no início dela, que ela está pouco se lixando. Se isso aí está acontecendo ou não. Porque ela fala que a CGH não foi feita para que ela seja utilizada como o marco regulatório, né? Então, tipo, os limites estão ali e são fundamentações legais que têm que ser cumpridos à risca. Porque a CGH, poucos, que está se lixando se aquilo ali tem aplicabilidade comercial ou tem... Putz, veio só a palavra em inglês agora. É feasible. Ser viável, né? Viabilidade, boa. Viabilidade técnica ou comercial. É o que eles acreditam que vão proteger o trabalhador. Então, eles colocam lá, olha, eu acredito que esse limite aqui é o que tem que ser cumprido para proteger esse trabalhador. Ah, mas não tem como fazer isso. Não é problema. Isso aqui é um guia técnico. Não é para ser utilizado como marco regulatório. Aí o problema são países como o Brasil que botam isso para dentro e falam, olha, agora segue a CGH. É bom o que a gente está, mas está protegendo bastante o trabalhador, mas tem situações ali que são praticamente impossíveis hoje de viabilidade técnica, comercial e até financeira de serem feitas. Então, assim, limites que são muito baixos, tecnologias que eles, por exemplo, o TLVSL que a gente falou aí, tem duas substâncias ali que tem o TLVSL, mas não tem método de medição. Então, essas são outras coisas que podem acontecer. Ela atualiza, o lado bom é estando sempre atualizado, o lado ruim é pode vir uma surpresinha aí que a gente não sabe o que vai fazer com isso aí. Mas é importante saber que ela não está nem aí sobre a viabilidade. Ela é um, como eu falei, é uma conferência científica. Então, são cientistas. Os cientistas falam, cara, isso aqui que a gente acredita e pronto. E se virem aí. Leandro, então, para a gente completar ali as colunias do TLV, faltam comentar dois aí, que seria a massa molar, você acha por que que ela está ali naquela tabela, se tem alguma peculiaridade em relação a isso, e também as bases do TLV, que também estão resumidíssimas lá na própria tabela do TLV. Então, Douglas, a massa molecular, e isso é legal, aqui como é um podcast químicos, a gente fala massa molecular, mas lá, na tradução do português, está terrível, que está peso molecular, eu quase infarto toda vez que eu vejo aquele negócio ali, então tinha que ser traduzido como massa molecular. Sinceramente, eu não sei por que está ali, eu acho que é só para facilitar o cálculo para o pessoal que está ali, se precisar fazer transformação de unidade entre miligramas por metro cúbico por PPM, que isso é uma conta simples ser feita e você precisa da massa molecular para fazer esse cálculo. e assim, eu acho que é só para facilitar, que sinceramente, eu acho que não ajuda em nada, por exemplo, tem algumas substâncias em que a massa molecular varia, aí ele coloca lá assim, varia, variável, entendeu? Não sei, são informações que pelo menos para nós, a gente tem muita facilidade de encontrar e hoje, talvez na época que eles botaram esse negócio no formato de tabela, encontrar uma massa molecular lá estava restrita a químicos que tinham handbooks ou que sabiam calcular esse negócio, então, hoje, no Google, você joga o nome da substância ali e a gente dá um Wikipédia com a massa molecular e o Wikipédia é uma boa fonte de informação para substâncias químicas, se a gente for pensar, então, acho que foi, deve ser porque deve ter um bom tempo que eles já mostram assim, então, continuou, então, não está fazendo falta, não faz diferença, mas é uma das colunas que eu falo ali que são mais desprezíveis, a gente podia desprezar fácil porque não vai alterar em quase nada o resultado final, e agora, eu falaria que, eu ousaria falar que a coluna base do TLV seria a coluna mais importante, até mais importante que o próprio limite, talvez, porque ali a gente entende quais são as doenças causadas pela substância e quais são os órgãos que elas atacam, então, ali a gente tem um estudo toxicológico, vê também a severidade, qual que é o risco da exposição daquela substância, então, para uma apreciação de risco e etc, entender o que está na coluna base do TLV é fundamental, e lógico que aí complementa a parte de TWA e STEL, que aí a gente vai ter que unir esses conceitos para poder concluir. Bem, então ali mostra qual que é o órgão em que a substância atua e qual que é o tipo de doença que ela causa, por exemplo, pode ser uma irritação trato respiratório superior ou um dano ao sistema nervoso central, etc. Então, tem várias aí informações super importantes na última coluna e o pior, muita gente não sabe ler aquele negócio ali e fica perdidão e nem usa essa coluna, né? Então, o pessoal tem que ter uma atenção especial nessa coluna e sem sombra de dúvida. Leandro, recentemente a gente recebeu uma dúvida aqui no comercial sobre uma substância, o ácido bórico, que ele está presente no índice lá atrás da sede do libretto, mas quando você vai na tabela, você não encontra escrito como ácido bórico. Aí, queria que você explicasse um pouquinho por que isso acontece e como é feita essa tipo de classificação dos agentes químicos. Legal, Gabi, eu acho que a gente tem que aproveitar que nessa época de coronavírus, a gente faria o podcast aqui, não daria para mostrar a tela, mas pelo menos agora a gente fazendo o podcast dessa forma não é o que a gente precisa, o que a gente gosta, mas pelo menos dá para a gente eu mostrar a tela, mostrar um negócio legal para o pessoal que é. E eu vou entrar aí com vocês com essa questão. Deixa eu pesquisar aqui na minha CGH, que aí eu vou mostrar a minha tela aqui, que são os boratos, né? É isso, Gabi? Só para confirmar? Sim, exatamente. Ácido bórico, ele está lá na última base, é isso? Ele está lá no índice. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha, a gente tem aqui boratos compostos inorgânicos e aí tem os vários números casos aqui, né? eu acho que a questão é um desses números dos casos aqui é do próprio ácido bórico, né? É por isso que ele está no índice, correto? Correto. O que é que fala? Boratos compostos inorgânicos. O ácido bórico, quer queira que é, não é um borato, né? Se a gente for pensar quimicamente dele ali, é o borato de hidrogênio, alguma coisa assim, se a gente fosse brincar com a nomeclatura do negócio. Então, aqui a gente tem o borato e os compostos. Então, a gente tem os números casos deles e tem o limite. E o que acontece? Para a gente usar bem a CGH, a gente precisa, primeira coisa, fazer o uso da base dos TLVs. Então, o que é esse documento aqui? que é um documento que, obrigatoriamente, a CGH deixa claro que, para utilizar o livreto, na verdade, a gente precisa ter a base do TLV, porque aquele livreto é só um resumo do documento que é a base do TLV, que igual que eu estou mostrando na tela, quem estiver ouvindo só em áudio, infelizmente, não vai conseguir ver, mas quem estiver no YouTube aqui consegue ver. Esse documento aqui tem oito páginas explicando o porquê do limite, como que eles chegaram nele, etc. Então, ele já deixa bem claro lá, borato composto, tem o borato sódio, borato sódio, anidro, o borato sódio, penta hidratrado, o borato sódio, deca hidratado e o ácido bólico. Então, são para esses agentes. Então, o ácido bólico está dentro desse limite. Então, se eu fizer a medição de ácido bólico, ele vai entrar dentro desse TLV, que se eu não me engano, aqui é 2mg por metro cúbico na fração inalável, a gente pode cobrir isso aí também ao longo do tempo, no TWA, e 6mg por metro cúbico no STEL, que são aqueles tipos de limites. Então, quer dizer que, aí, Gabi, respondendo a sua pergunta, então, eu não acho ele direto lá, mas o número CAS dele está na CGH, porque ele está enquadrado no meio de um limite. Então, a gente tem que saber ler essas colunas da CGH, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, boratos e compostos, estão os números CAS aqui. Então, a gente tem esse último número CAS aqui, que é o do ácido bórico. Então, quer dizer que o limite está aqui no meio. Então, a gente tem que saber ler bem a CGH e todos os pequenos detalhes. Então, talvez, quem alguém está vendo essa tela aqui, quem está no YouTube, tomar cuidado, porque essa tabela aqui não está no formato normal que as pessoas estão acostumadas, porque essa aqui é um outro tipo de material que a CGH libera, que é o guia de TLVs e limites de disposição ocupacional. Ele traz todas as informações do livreto comum que a gente tem, mas ele traz outras informações como os limites da OSHA, os limites recomendados pela NIOSH, os DFGs, que são os limites alemãos, as recomendações da AIA e algumas notações. Então, esse aqui é um pouquinho diferente, mas no final das contas ele traz as mesmas informações também. A gente usou o ácido bórico como exemplo, mas é só para o pessoal ficar atento mesmo, que vai acontecer isso com outros tipos de agentes também. Então, por exemplo, composto de alumínio, outros agentes também podem estar nessa classificação, então ficar atento como ele está descrito e onde ele está enquadrado na tabela. Isso é muito importante, eu estou aqui, eu sempre erro no como que escreve alumínio em inglês. Para complementar também, respondendo a dúvida desse cliente que chegou para a gente, a gente pode dizer, Leandro, mais ou menos, é que no geral são substâncias que têm características em comum, e aí provavelmente devem ter efeitos muito similares e conseguem ser englobadas num único limite de tolerância, não é isso? Com certeza, exatamente isso. As propriedades toxicológicas dele são muito próximas, e consequentemente eles podem ser englobados no mesmo limite. O exemplo que a Gabi falou está aqui, alumínio, metal e compostos insolúveis. Está só o caso do alumínio, mas a gente tem que saber quais outros compostos insolúveis de alumínio se enquadram também. A gente tem que, todos os compostos insolúveis entram nesse limite aqui de um miligramo metro cúbico na fração respirável, depois a gente fala sobre isso. Provavelmente vocês botaram no roteiro. Para fins operacionais, quem for pego diante de uma dúvida em relação a esse assunto, quando estiver consultando o índice, sempre preste atenção, porque geralmente quando acontece isso, por exemplo, a gente acontece também com os isômeros de gexano, e aí você tem o isômero e aí está assim, veja os isômeros de gexano. Então, o seu limite, você não vai achar o nome daquela substância, mas você tem que procurar por isômero de gexano. Do ácido bórico, do lado do ácido bórico tem, se veja os borafos. Então, a CGH dá essa colher de chá aí para ninguém ficar perdido. E é bom você falar aí, Douglas, que você está falando igual desse índice aí, eu não sei se muita gente sabe, mas lá nas páginas finais da própria CGH tem um índice sequencial de número cas e o nome da substância. Então, só se você for lá, eu acho que a partir da página 90 e alguma coisa, alguma coisa assim, próximo da página 90, existe um índice de número dos casos e a substância. É disso que a gente está falando, só para a gente botar todo mundo na mesma página. Mas é bom você falar do caso também, que nem sempre bate o caso também não, porque alguns vão estar como compostos, tipo, solúveis, insolúveis, então tem que dar uma, não é 100% não, tem que dar atenção e dar uma estudada boa. É isso, é o caso do alumínio, que a gente falou, então se, eu não sei se eu tenho a documentação dele aqui, mas eu acho que o do alumínio eu não tenho, mas no caso do alumínio, a gente tem que, exatamente, ali vai ter o caso só do alumínio, o caso só do alumínio, não vai ter os materiais insolúveis. Eu tenho um outro exemplo aqui que é próximo a isso, que eu posso compartilhar, que é o caso do manganês também. Então vamos ver aqui, o manganês, ele apresenta o caso só do manganês, mas se a gente for ler aqui, ele fala de vários tipos de substâncias que estão enquadradas, porque é manganês, elementar e compostos inorgânicos. O mesmo caso do alumínio. E aqui, nessa documentação, por isso que é importante a gente ter acesso a essa documentação, ela não existe em português, a BHO não traduz, quem é membro da CGH tem direito a pedir 10 documentações por ano ou dá para comprar também o fichário com todas. Mas é muito caro, é bem caro esse negócio. Mas aqui, do manganês, a gente chegou até a estudar ele aí. Não sei se vocês lembram, mas igual aqui, está falando, tem vários compostos que são comuns. O tetróxido de manganês, o dióxido de manganês, alguns que eu já peguei rápido aqui antes da leitura. então na documentação base do limite, cloreto de manganês, sulfato de manganês, então aqui, já está sendo falado aqui que substâncias comuns que a gente poderia esperar. Então a gente tem que ler essa documentação para clarear e deixar tudo mais claro na nossa cabeça aí quais são essas exposições. Então, um aqui que, não sei se falou, mas compostos insolúveis, compostos inorgânticos de manganês, que a gente trabalha com permanganato de potássio. Então, se tivesse posição ao permanganato de potássio, entraria nesse limite do manganês aí. Correto? Ótimo. Leandro, agora a gente, eu queria pontuar alguns TLVs que geralmente causam alguma confusão na galera. Eu acho que um dos mais, um dos bons para a gente começar a falar seria o TLV de PNOS, o PNOC ou PNOS. E puxar também uma sardinha para os anexos. Mas por que você acha que esse TLV do PNOS ele dá tanto problema e como que a gente deve utilizá-lo? Douglas, isso é muito interessante você trazer esse ponto. E assim, é um cuidado que eu não tomava. Então, a gente fez recentemente um treinamento que a gente vendeu o mestre da CGH e aí eu fui reler com mais cuidado muita coisa da CGH e é um vício de linguagem que a gente tem chamar o PNOS de TLV. A própria CGH lá no anexo B não, então tem vários anexos ela pede para a gente não chamar o PNOS de TLV porque ele não é um valor que ela é estudado, é só um guia que ela acredita. então eu tenho muito esse vício também direto com certeza vocês pegarem esse vício de mim mas é porque é um vício de linguagem mas é bom as pessoas entenderem que aquilo ali não é um TLV não é um limite é um guia assim porque se tem alguma substância que não foi mencionada ainda na CGH que é um particulado que ela não foi mencionada ela é insolúvel ou insolúvel ou não e de baixa toxicidade ela pode a gente pode prevenir algumas exposições utilizando o PNOS porque a CGH acredita que somente essas substâncias assim elas podem ser acumulativas causar um dano causa uma sobrecarga pulmonar pela quantidade de pó que vai ali dentro do sistema respiratório então ela ela busca essas informações ela sugere que aí a gente utilize esses limites mas tem que ser bem atento então tem que ser uma substância que não foi mencionada anteriormente na CGH ela tem que ser insolúvel e baixa toxicidade ela não pode ser carcinogênica nem mutagênica nem nada o efeito que ela tem que causar é uma acumulação de de pó sobrecarga pulmonar é essa ideia por trás do do PNOS e tanto é que não é TLV cara eu tentei comprar a documentação do do PNOS e não tem na CGH eu tentei pegar porque é um que eu tinha curiosidade pra caramba porque fala assim o que é insolúvel bom a gente tem algumas coisas mas o que é insolúvel pra pra CGH então eles tinham só que eles tiraram agora a gente não consegue pegar mais essa documentação então eu tô tentando ver aí com o pessoal que tem os livretos antigos livretos não a documentação antiga pra ver se eu consigo ter acesso a esse material mais antigo mas até o momento eu não consegui ainda não é uma curiosidade que eu tenho mesmo também pra trazer mais informações pro pessoal mas a CGH fala que o que a gente precisa saber já tá no anexo B então pessoal pra entender a CGH tem que ir lá então a parte de PNOS tá ou PNOC tá lá no anexo B mas tem que tomar esse cuidado eu vejo uma dúvida muito comum é essa tipo principalmente por causa da sílica o pessoal faz a análise de sílica segundo o anexo 12 da NR15 aí não é quantificado sílica aí geralmente vem aquela pergunta pra gente né ah então eu posso enquadrar como PNOS não depende é minério de que por exemplo se for uma mineração no caso específico aqui do do manganês que eu tava mostrando a documentação base fala de minério de manganês que tá muito comum como tetrócote manganês etc e aí por exemplo eu terei considerar o limite do manganês mas pode ter sílica nesse ambiente também então o pessoal tem que tomar esse cuidado e entender bem o que tá por trás ali quando a gente vai lendo para o anexo C ele vai falar um pouco sobre as frações que devem ser coletadas nos agentes então no anexo C ele explica e na tabela já fica identificado qual agente tá em cada fração explica pra gente de forma mais breve mesmo sobre quais são essas frações então uma das coisas que a CGH já fala é o seguinte todo aerodispersóide ou seja partículas que são suspensas no ar sejam elas sólidas ou líquidas então a gente tem as poeiras e os fumos que são as partículas que são particulados partículas sólidas e as líquidas que são as névoas e as neblinas então quando a gente tem esse tipo de substância CGH ela tende a classificar de acordo com a região que essa substância causa um dano no corpo ou seja aonde ela acumula que ela vai causar um dano por exemplo a gente igual falei da sílica a sílica claramente todo mundo já sabe eu não sei se todo mundo mas a grande maioria dos profissionais que somente a fração que é respirável que causa silicose e câncer de pulmão qualquer outro tamanho de partícula que para em qualquer outra região do trato respiratório o corpo consegue eliminar sem problemas maiores então quando eu falo estabelece um limite para a sílica por exemplo na CGH de 0,025mg por metro cúbico na fração respirável quer dizer o que olha os demais não causam dano somente aquele que chega no pulmão então a gente precisa entender as frações que estão lá então a gente tem inalável torácico e respirável e a classificação é por tamanho aerodinâmico de partícula mas a ideia é o seguinte o que é um particulado inalável um material particulado inalável são aquelas partículas que podem se depositar em qualquer região do trato respiratório qualquer região a torácico materiais particulados que podem se acumular ou podem se depositar nas vias aéreas dos pulmões e na região de trocas de gases e o respirável são aqueles materiais que podem ser depositados ou acumulados na região de trocas de gases são essas definições e para cada uma dessas existe um tamanho aerodinâmico de partículas e você pode ver que aqui em momento algum falei do total então o total não existe não tem uma definição correta e é o famoso cassete de face fechada o que a CGH chama também existem várias substâncias ainda com esse tipo de limite mas a CGH já falou também que a intenção dela é revisar esses limites e especificar qual que é a fração então quando a gente está falando de aerodispersóides no longo prazo a tendência é que a CGH acabe com as coletas para a fração total e migre para inalável torácico e respirável de acordo com o dano que ele causa no corpo então essa é uma tendência a CGH já deixou bem claro todo ano a gente sempre vê toda vez que a gente pega as novas CGH tem sempre os metais principalmente estão saindo do total e indo para alguma fração ou irrespirável ou inalável a gente já viu isso vários anos que a gente tem notado então essa é uma tendência e o que é importante salientar Gabi aqui é que quando a gente está falando então de separação por frações e etc a gente tem que utilizar separadores de tamanho de partículas para cada uma dessas frações então o pessoal às vezes pergunta para vocês também vocês devem receber muito isso mas quando a gente tem especificado qual que é o tipo de fração a ser utilizado a gente tem que utilizar um separador de partículas para garantir que aquilo ali está sendo coletado Leandro voltando ao tema de outros limites específicos tem até um anexo que é bem específico dele que é o anexo F que é dos compostos de argônio hélio nitrogênio GLP metano propano qual que é a propriedade dessas substâncias o que esse anexo fala anexo F asfixiantes simples você já me deu a dica porque você acha que eu ia lembrar que o anexo F era dos asfixiantes é por isso que eu falei os agentes achei que era sacanagem então são os asfixiantes são aquelas substâncias que elas por si só não causam mal o problema delas é ocupar o espaço que o oxigênio tem no ambiente e diminuir consequentemente a concentração de oxigênio causando um problema respiratório não pela exposição a gente mas sim a quantidade de oxigênio a concentração de oxigênio no ambiente o que a CGH fala ela dá lá várias teorias mas eu tenho que ser breve aqui prático é o seguinte a nível do mar a gente tem que preocupar em ter uma concentração mínima de oxigênio de 19,5 eu só estou a nível do mar nas situações que a grande maioria de nós estamos trabalhando é difícil a gente estar aqui no Brasil locais que tenham trabalho atitudes muito altas muito grandes expostas a agentes químicos lógico que podem ocorrer mas grande parte é a nível do mar ou pouco acima do nível do mar igual nós aqui em BH estamos um pouquinho acima do nível do mar não tenho que preocupar tanto com isso mas falei o que a nível do mar exposições a esses asfixiantes deve ser uma concentração de oxigênio de 19,5 porque abaixo disso já começa a ter problemas de respiratórios que as pessoas não tem oxigênio suficiente para respirar e lembrando que isso é complicado também que vai depender da capacidade pulmonar se tem alguém que tem problema de capacidade pulmonar se é tabagista etc 19,5 pode ser que não é legal mas outro dado importante Rodrigo para a gente falar sobre esses aí são os asfixiantes simples mas que podem entrar em combustão e explodir que é o caso por exemplo do butano GLP não GLP não butano então se a gente começar a chegar próximo de alguns deles que são asfixiantes que tem limite pode ocorrer de estar perto do limiar inferior de explosividade desses agentes entendi nesse tipo de situação também é bom a gente ficar atento com o ambiente se é um ambiente fechado se é um ambiente aberto isso traz uma influência muito grande para aplicar esses limites total Douglas assim quando a gente fala de asfixiantes simples que é o caso dessa substância a maior preocupação que a gente tem que ter são ambientes de confinados espaço confinado geralmente que costumam ser os problemas em ambientes abertos com uma boa ventilação tem de forma geral isso aí não ser grande problema mas quando a gente entra para algum espaço confinado etc começa a ter problemas mas lógico também tem as questões da altitude então o pessoal que tem trabalhos em regiões que são mais altos acima do nível do mar dá uma olhadinha nesse anexo F tem até algumas curvas lá e o conceito por trás por que chegou em 19,5 falando rapidamente é por causa da pressão parcial de oxigênio dentro dos alvéolos o que é isso é tipo assim para que ocorra a troca de gás entre oxigênio e CO2 dentro do alvéolo então a gente tem que ter uma pressão positiva maior de oxigênio dentro do alvéolo então a pressão parcial para nós químicos lembrando da lei de Raul lá nossa amiga na praz então tem a ver com a concentração de oxigênio então existe uma pressão parcial ou seja a pressão exclusiva do oxigênio lá no alvéolo para que ocorra o intercâmbio para que ocorra a para que ocorra a troca gasosa e aí essa pressão parcial tem que ser respeitada independente da altitude então por isso que varia a quantidade de oxigênio porque eu tenho que manter a pressão parcial então é uma ideia rápida aí para o pessoal que eu não quero me aprofundar tanto nisso mas só para o pessoal ver o conceito por trás então essa concentração de oxigênio tem a ver com a sistemática do nosso corpo de como vão ocorrer as trocas gasosas lá dentro do nosso alvéolo Leandro podia falar um pouquinho também sobre como é feito esse tipo de análise que eu acho que é uma análise mais simples e a gente no laboratório não costuma fazer tanto é não até não tem como né Gabi assim eu não conheço nenhum método analítico para nós não sei se vocês já tiveram contato aí com algum eu pelo menos nunca vi alguma medição de oxigênio né tipo no laboratório eu desconheço mas existe um equipamento que é chamado de oxímetro né então ele mede o CO de oxigênio no ambiente e se eu não me engano tem tubo colorimétrico para medir oxigênio tem metodologia também de com balão com balão de tédula medir o oxigênio mas é o problema do balão de tédula também né fazer um transporte dele especialização ele é um pouco complicado mas tem a possibilidade de fazer mas você sabe agora é curiosidade do Leandro mesmo qual que é a técnica por trás que a gente analisa aí sim pegou aí sim pegou ah não beleza mas assim alternativas para balão existe por exemplo os canisters né fugindo da CGH que é tipo uma latinha que é botada em avaco você abre uma válvula você sabe a quantidade de ar que está entrando ali dentro então você regula a válvula que aí você sabe a vazão de ar que está ali dentro então na hora que aquele negócio enche você tem um volume de ar lá legal e aí a gente consegue fazer a análise então a gente extrai o gás de dentro do canister e faz a análise entendeu só que aqui no Brasil tem poucas empresas que fazem isso é bem caro esse negócio mas para amostras de ar para gases assim é bem interessante esses métodos de canister assim legal Leandro você vê a gente queria falar bastante da CGH a gente já falou muito e não acaba ainda tem mais tanto de coisa para falar aqui acho que o Rodrigo travou eu acho que você vai ter que terminar aí o Rodrigo o Rodrigo travou voltei não agora voltou agora agora terminei Douglas minha internet está ruim aqui capaz de botar de novo então a gente teve esse resumão aí sobre a CGH está parecido com o curso Leandro a gente estragou o curso ou no curso ainda tem novidade cara o curso são acho que são cinco horas de aulas eu não consigo cobrir isso aqui eu dou exemplo faço exercícios lá então bem mais completo então se você quer saber aprender aprender mais aí como realmente se tornar um mestre da CGH né Leandro tem o curso aí para o pessoal e a gente também ainda vai abordar mais algum assunto sobre a CGH mas vamos deixar para um próximo episódio para não deixar um podcast muito grande né mas eu espero que vocês tenham gostado aí tenham aprendido a gente já repetiu muitos dos conceitos que a gente já trouxe em outros podcasts aplicados em outros assuntos mas às vezes entender o o cru né o da CGH é muito importante para para ter um conhecimento mais conciso né e saber aplicar mesmo a CGH dentro do seu trabalho então pessoal nos sigam nas redes sociais a gente está no YouTube no Deezer Spotify podcast da Apple a gente está em todo canto Leandro está muito presente aí nas redes sociais também né Leandro de vez em quando eu faço uns stories algumas coisinhas assim de vez em quando só perder só para sair da rotina é sim e é isso a gente se vê no próximo episódio então galera ô Douglas a gente tem que falar da hashtag desse episódio e aí Gabi eu sempre esqueço desse hashtag incrível eu acho que é Rodrigo Travou né Rodrigo Travou boa quem assistiu até agora comenta e o Rodrigo Travou eu quero saber se se o galera chegou até o final aqui então escutem todos os nossos podcasts do HLF no YouTube no Spotify Deezer etc e a gente vai fazendo produzindo conteúdo aqui para vocês cada dia mais exatamente espero que vocês tenham curtido e nos acompanhem e mandem sugestões de tema para a gente que serão sempre bem-vindos até a próxima até a próxima galera muito obrigada e eu vou terminar então então vamos lá e que vocês continuem respirando bem por aí valeu valeu pessoal tchau